Ele saltou do livro para a tela de cinema. Grupo Novo de Cinema e TV apresenta da obra de Ziraldo Menino Maluquinho. A história de uma infância. Olha bem, isso é um ovo, não é um pinto, hein? O menino é o dono do mundo, e o mundo não é mais que uma bola. Olha, ele está bem, ele não conhece perigo, tem anjos da guarda na sua cola. Com Patrícia Pilar, Avestruz, Samuel Costa, Roberto Bontempo, Eu te amo, filho. Luiz Carlos Arutim. Sabe, vó, eu acho que os meninos que vêm por aí nem vão saber o que é um peão. E grande elenco. Do menino maluquinho É um tempo que existe só na infância Mas ele é eterno em todos nós Cruda feito chiclete Feito esperança É impressionante! Eu quero ser ladrona Ele é poeta, profecia E exatamente Saiu um pinto Menino maluquinho O filme Você vai se ver nele Uma distribuição Rio Filme É um tempo que existe só na infância E até mesmo Voz Que é o filme É um tempo que existe só na infância Que é o filme